Alguma energia desse universo fez você parar aqui, provavelmente você está há muito tempo querendo construir um corpo estético pra você se sentir bem em qualquer ambiente, não importa, imagina na praia, você lá na praia, isso mesmo, no final do ano ou na virada ou nas férias de verão e você tá com o seu grupinho de amigos da escola, seus pais, seus amigos, a galera toda e você tira sua camiseta e você ou é muito magrelo ou muito gordo, essa insegurança não é nem um pouco agradável às vezes a perna, a panturrilha muito fina, o antebraço muito fino, o pescoço muito fino, não tem trapézio ou você é muito gordo e essas inseguranças, cara, vão sempre impactar na sua confiança, na forma que você conversa que você fala, a sua postura, o tom de voz também, porque essas coisas que estão lá enraizadas no subconsciente que são as inseguranças, acabam com a forma como você se comporta e como as pessoas enxergam você e muitos adolescentes que me acompanham na internet, né, porra, são sete anos trabalhando com a internet já vem me pedindo há muito tempo pra mim escrever ou construir ou montar um material pra instruir essas pessoas que estão entrando agora no esporte da academia ou calistenia desde o zero até o avançado então eu escrevi a arte da lapidação pra você, meu menino, que tá perdido, que tá desesperado, que não tem instrução eu escrevi um guia completo, rápido, simples de entender, sem muito absurdo, sem muita lorota pra você ler o mais rápido possível e você vai ter que estudar e anotar porque tem coisa complicada lá que é o básico e depois disso, irmão, você vai construir o seu corpo em 3, 4 meses aplicando, tá eu te prometo, e se isso não acontecer, né, se você me provar que você fez por 3 meses tudo que tem dentro desse conteúdo e não te trazer resultado eu dou 3 vezes o valor do ebook que você pagou, eu deposito no Pix 100 reais na tua conta porque isso é impossível, então eu não vou fazer Pix pra ninguém clica em qualquer botão aqui embaixo, veja as informações pra você saber melhor o que tem lá dentro, tá são 6 pilares fundamentais depois disso, daqui 4 meses, eu já tô ansioso, meu coração já tá acelerado pra mim ver a quantidade de jovens que já estão se transformando, que já estão com a arte da lapidação que estão também no grupo do WhatsApp exclusivo, que é só pra alunos, só pra membros da arte da lapidação, e que se você tiver acesso, você vai tá lá dentro também junto com a gente mostrando e vendo a evolução dos amigos, lá dentro a gente é uma família, tá, então mantenham a respeito e venha fazer parte da arte da lapidação, porque essa nova geração da estética vai ser incrível de 2024 pra 2025, os meninos vão dominar todas as ruas, mano, não adianta então, tamo junto, eu espero você lá do outro lado com mais informações, né, você vai receber o e-mail depois de fazer o pagamento no checkout, você vai ser direcionado pro grupo no WhatsApp você vai ter o meu contato também, aonde você vai ter todo o suporte você vai ter mais informações depois do botão e do checkout tamo junto, meu menino